Quando você entende, tá bom, que a flexibilidade, ela primordialmente vai te trazer qualidade de vida, essa longevidade de vida, este elemento que eu estou querendo dizer, qualidade, você consegue se manter trabalhando a sua flexibilidade com o prazer. Claro, precisa ter uma metodologia para não ser essa forma intuitiva. O que é a forma intuitiva? Força que abre, confio no outro quando me força e se arrebentar, e se me arrebentar faz parte. Não, não é assim galera, vocês não precisam agir por esse caminho. Quando eu tenho uma metodologia, sou eu em conexão com a minha mente e o meu corpo, simultaneamente, respeitosamente, para ganhar flexibilidade. E aí sim, aceitando, ajeitando os alongamentos, a sua postura corporal, vai ser o resultado que eu mostrei no começo. A abertura de pernas, a flexibilidade. Eu espero que isso faça sentido para você. Porque, meu camarada, você pode estar passando por diversas fases da sua vida. E se uma dessas fases é, olha mestre, eu estou ali, eu tenho sangue no olho, eu sou atleta. Se uma dessas fases, você está nessa fase inicial, você está no pique, é bacana você ter uma metodologia. Porque quando você tem uma metodologia e você está no pique, parece um foguete. O resultado, ele vai vir de uma forma extraordinária, se você respeitar o seu corpo. E aí você vai criar hábitos vencedores para ir além, conforme for passando o tempo. E mesmo quando você já tem uma bagagem de quem já foi esse camarada no pique lá atrás, e hoje você tem coerência, ciência da segurança que você precisa ter. Olha só que legal, você vai entender que o estilo de vida que uma metodologia te traz na abertura de pernas é algo, olha só, anota essa. É algo que realmente te manterá, vai te manter, vamos lá, se eu errei palavras aí, vai te manter nesse jogo de ir vivendo. Eu estou querendo dizer aqui para você, quando você começa a ter consciência, você começa a ver que tem possibilidade de você ter alta performance, inclusive na flexibilidade, com segurança, com respeito, com hábitos vencedores, aqueles hábitos que realmente fazem com que você goste de trabalhar o exercício, para muitos antigos, chegava na hora da abertura, falava que era a hora da sessão tortura. Então se você é esse camarada que só conheceu a sessão tortura, está na hora de você sair dessa caixinha, dessa bolinha e entender que há hábitos muito mais saudáveis, que você pratica ali, que sai por 5 minutinhos, no mínimo ao dia e sem aquecer. É o que eu trago muito falando do método zero, ainda sem o aquecimento. E quando você começa a trabalhar sem aquecer e por, no mínimo, 5 minutos ao dia, meu camarada, acontece o que acontece realmente com muitos alunos meus, como é que eu vou usar o mestre? Posso fazer mais que sempre? Mestre, posso fazer mais que um exercício? Por quê? Porque vicia, porque é gostoso, o corpo quer fazer mais. E ainda falo que o mandatório é a prioridade do dia. Você precisa respeitar o mandatório. Não abusar, não acarretar muitos exercícios para não ter estresse muscular e aí ficar dolorido. E ainda ficar dolorido até que é bom, gente. Porque os seus músculos estão se multiplicando, estão se laciando. As suas células estão se multiplicando, aliás. E aí, só para você entender mesmo, Então, de uma certa forma até bom, mas você ocasionar estresse muscular no seu corpo e outro dia você não aguentar nem andar, isso é prejudicial. Você vai fazer com que feche, tá? Seu tempo de distância será maior. Então, quando você entende que há mecanismos eficientes, meu camarada, como eu costumo dizer, é um estilo de vida. E quando você engata, você gosta, quando você deixa de fazer, não uma vez ou outra, você fica um tempo sem fazer e você sente falta. Seu corpo fala, ó, caramba, tá me abandonando por quê? Imagina o seu corpo querer fazer algo e você não tá dando tempo pra ele, pra fazer esse algo. Então, imagina, pensa em algo que você gosta muito de fazer, que você que sai realmente faça todos os dias. A proposta que eu trago dentro do método zero é essa. Ó, tem um barulho de cachorro e tudo mais. É essa que eu trago. Então, pra você manter a sua abertura de pernas, conquistá-la, e conseguir manter e não perder a sua abertura de pernas, você precisa entender que flexibilidade, ela tá vinculada primeiramente com a qualidade de vida. Você entendeu isso? Você gostou dessa qualidade de vida que você está tendo? Engata e vai. Legenda por Sônia Ruberti